Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu vou soltar as minhas cabras Que eu quero pegar ela, ou se você não me deixou de olhar pôs, 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 pôs tu não pega ela, ela é quem lhe espera É muito sexo no complexo, muita frutaria vem Uma bloca em cada esquina e muito força também Essa é a tropa dos amigos que vai te tacar pico Pau na p*** das faixas rosa, vambora, vambora Pau na p*** das faixas rosa, vambora, vambora Eu tô apaixonado, olha onde eu Chama ela, chama ela É muito sexo no complexo, deita a punta e a vem Uma bloca em cada esquina e muito curto pra quem Essa é a tropa dos amigos que vai te tacar pico Pau na p*** das faixas rosa, vambora, vambora Pau na p*** das faixas rosa, vambora, vambora Mas por favor de piseira, e a guerra vai começar Quemas, 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 quemas Foxt, 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 foxt Chama ela, chama ela Pau na p*** das faixas rosa, vambora Dão, 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 dão uma ela Olha, eu tô apaixonado, olha onde eu entrei